A Bíblia reúne 66 títulos, com mais de mil capítulos e cerca de 40 autores diferentes. Panorama da Bíblia é uma obra minuciosa de estudo bíblico que o ajudará a compreender melhor de forma prática e eficaz cada livro. Com mapas coloridos, gráficos e linha do tempo, esta obra é uma excelente ferramenta para estudos bíblicos individuais ou em grupo. Panorama da Bíblia, um produto com a qualidade CPAD. Panorama da Bíblia Subsídios Lições Bíblicas Adultos Lição 7 José, fé em meio às injustiças Chegamos a um personagem da maior importância histórica na vida do povo de Deus. Um personagem que ficou marcado exatamente pela qualidade da sua fé em Deus e por ter se tornado um elemento de referência para todo o povo de Israel. Para cada judeu que se ama e automaticamente para todo o povo de Deus. José José teve uma grande demonstração. A história dele envolve vários capítulos de Gênesis 37 até ao 41 e na leitura bíblica em classe você poderá se deparar com essa leitura em classe. Mas eu quero chamar atenção para essa história como uma das histórias mais belas registradas na Bíblia Sagrada. Uma história que é salpicada pelo amor de um pai ancião, Jacó, pela rejeição de seus irmãos invejosos e ao mesmo tempo pela riqueza e beleza dos seus sonhos que revelavam para ele o futuro de sua família. Na verdade, a história dele envolve vários capítulos que ganham espaço especial no livro de Gênesis, do 37 ao 50 e que revelam os desígnios de Deus na história de sua gente. Sua gente que se tornou um grande povo não muito depois. Alguns fatos da história de José são fatos não só interessantes e bons, mas envolvem alguns aspectos ruins que contribuíram para que os desígnios divinos se concretizassem se concretizassem na vida de José, porque ele indiscutivelmente se tornou um instrumento de bênção para toda a sua família. E nesta lição chama a atenção de todos nós a sabedoria de José, aplicada nas várias circunstâncias de sua vida. E ele, que foi alvo de inveja, como estava dizendo José, como escravo, depois de preso injustamente e finalmente veio a tornar-se governador do Egito, por uma história riquíssima e ele nos deixa uma lição de sabedoria de saber se conduzir nas mais difíceis situações amparado pela providência de Deus. E alguns aspectos importantes da vida de José podem nos dar a ideia, desde o seu nascimento, mais ou menos até os 17, 18 anos de idade, que está lá em Gênesis no capítulo 30, quando a família de José, que eram constituídos pelos filhos de Lia ou Leia, e por último os dois filhos de Raquel, José e Benjamim, nós vemos que naquele primeiro período, dos 17 aos 30 anos, ele se tornou um homem muito especial, quando nesse período da sua vida, em função do descontrole familiar por parte de Jacó, iniciou-se um antagonismo entre os seus irmãos, por causa dos seus privilégios para com o pai. E então, inveja, escravidão, prisão injusta, humilhação, estiveram presentes na vida de José. Dos 30 anos até a sua morte, especialmente os 8 últimos anos, foram marcados por prosperidade e recompensa, mediante a sua fidelidade a Deus, a sua capacidade de administrar a vida de um modo inteligente. Nesse período, acontecem alguns elementos emocionantes da sua história, onde depois de alguns anos, ele encontra seus irmãos no palácio, e ele já era o governador do Egito, e ao ver o rosto dos seus irmãos, ele, na verdade, desejou ver o rosto do seu pai, e, por causa disso, o trouxe para a terra do Egito, perdoando-os, abençoando-os e protegendo-os de qualquer ameaça que pudesse haver contra as suas vidas. A grande verdade é que José foi um moço, um homem muito amado de seu pai. E não apenas foi amado de seu pai, mas ele foi, acabou sendo, por causa da inveja e do ciúme dos seus irmãos, ele foi odiado por seus irmãos, está lá no capítulo 37 de Gênesis. Ódio, rancor e atitudes que provocaram um mal-estar nas relações entre ele e os seus irmãos. Foi muito forte. Mas a grande verdade é que, mesmo sendo contundente entender que Deus amava esta família, e amava esta família que tinha gente cheia de ódio, de inveja e até de falsidade, de mau comportamento, tudo isso estava nos designos de Deus, para a formação de um grande povo. Porque Deus não pensa como nós, e nem julga pelos mesmos critérios humanos que nós temos. Sua justiça é perfeita, seus designos são perfeitos. Uma segunda razão principal desse conflito familiar contra José, estava no fato de José ser um sonhador, em que ele se despontava como líder. E no último sonho de José, antes de ser vendido como escravo, os seus irmãos o rechaçaram ainda mais, porque entendiam que José se colocava sempre superior a eles. Numa discussão dos seus irmãos e que tiveram com José, quando lhes contou o sonho dos feixes dos grãos de trigo, que atados em feixes, rodeavam o seu feixe e se inclinavam perante ele, isso fez aumentar ainda mais o rancor, a inveja dos seus irmãos. Foi insuficiente para que eles o odiassem mais. Eles não podiam entender o que aconteceria no futuro. José estaria no Egito como governador e nem ele mesmo, nem seus irmãos podiam imaginar isso. Nem o seu velho pai, Jacó, que teve dificuldade em aceitar o sonho de José de imediato, que o via como presença da parte dele. Por causa dessa situação, José foi odiado e maltratado por eles. Mas José, na sua peregrinação e na sua vida escrava inicial, ele foi capaz de superar a crise de humilhação. Ele foi vendido por seus irmãos como escravo aos ismailitas. Mas José consegue superar as adversidades de sua humilhação. E o que é adversidade? Se não contrariedade, revés, infortúnio, aborrecimento, crise. E José experimentou vários revéses que o fizeram sofrer. Mas ele foi capaz de não perder o bom senso, nem se deixar levar ou dominar por sentimentos de mágoa e de ressentimento. Lá da terra do Egito, ou melhor, de Canaã, José foi comprado pelos mercadores ismailitas e levado para o Egito. No Egito, ele é conduzido ao mercado de escravos. E mais uma vez, ele é vendido para um oficial da Corte Real de Faraó. O oficial que chamava-se Potifar. E Potifar o levou para sua casa. E ao perceber que o jovem escravo tinha características diferentes, superiores aos demais escravos, fez com que José alcançasse graça e favor aos seus olhos, que o colocaram como mordomo sobre toda a sua casa. Bem como sobre todos os seus negócios. Foi isso que Potifar fez. E por incrível que pareça, a bênção de Deus estava na vida deste homem. José prosperou em tudo quanto ele fazia. De simples escravo, ele foi elevado à função de mordomo, gerindo sobre todos os negócios da casa de Potifar. Deus honrou José, porque ele manteve sua fé no Deus de seu pai. Os negócios geridos por José na sua casa prosperaram grandemente e Deus era com ele. E ele sabia perfeitamente disso. Porém, José, no auge do seu sucesso agora como mordomo, da sua fidelidade, da superação de todas as crises, José agora é alvo de uma tentação. Mas ele resistiu à tentação sexual da mulher de Potifar. O registro da história nesse episódio diz que José era formoso, de aparência, formoso à vista. Em outras palavras, fisicamente, ele era um jovem bonito, com um porte atlético, que chamava a atenção. A mulher de Potifar, mulher que não tinha escrúpulos nem decência moral, procurou seduzi-lo para deitar-se com ela. E como ela não conseguia facilmente, ela tramou várias situações para que ela pudesse atrair o jovem mordomo. Mas José, fiel a seus princípios de temor a Deus e de respeito próprio e de respeito pelo seu Senhor, rejeitou a proposta dessa mulher. Ela não se deixou vencer. armou ciladas para que ele pudesse parar na sua cama. Até que um dia, ela o pegou pelo vestido com força. Mas diz a Bíblia, que ele escapou das mãos dela, ficando parte de suas vestes rasgadas nas mãos dessa mulher. Ele argumentou com ela que não podia praticar tal ato de traição ao seu Senhor que confiava nele. Ela, por outro lado, se fez de vítima e acusou a José da tentativa de sedução. Potifar ouviu a acusação mentirosa de sua mulher contra José e, por causa disso, o mandou para a prisão, onde estavam todos os outros presos da casa real de Faraó. Ele venceu a tentação, mas teve, mais uma vez, que sofrer a humilhação indo parar numa prisão. José não perdeu seu temor a Deus. Dentro da prisão, ele foi extremamente abençoado e exerceu sabedoria que Deus lhe deu lá dentro, conquistando a confiança do chefe da prisão. E lá dentro, ele pôde experimentar e saber que Deus era fiel. Ele alcançou graça perante o capitão da guarda dentro da prisão. E naquela prisão, José foi sustentado pela benignidade de Deus. E o capitão da guarda agraciou-se tanto de José que o fez chefe sobre dois presos especiais da cozinha da casa de Faraó. O copeiro mor e o padeiro mor, com os quais o rei havia se aborrecido. José liderou sobre eles, fez amizade com os dois presos. Inteligentemente, José pediu ao copeiro mor, afirmando-lhe que seria restaurada a sua posição para com Faraó, mas que ele, quando estivesse servindo ao rei, lembrasse perante o rei. Posteriormente, a interpretação se confirmou com o destino dos dois presos. Na frente, mais à frente, um dia, passado alguns dias, algum tempo, José foi lembrado perante o Faraó quando o rei Faraó teve um sonho e precisava que os seus magos, os seus sábios, o interpretasse, mas ninguém foi achado competente. Faraó teve dois sonhos que o perturbaram e como os egípcios valorizaram e interpretavam os sonhos como presságios bons ou ruins a todas as pessoas que tinham esses sonhos, Faraó não conseguindo entender o que esses sonhos representavam, ficou angustiado em busca de entendimento. Foi aí que um desses moços lembrou de José perante o rei. O copeiro mora dois anos depois, lembrou-se de José e falou a Faraó sobre o que havia acontecido. O rei ficou pasmado com a exatidão do cumprimento dos sonhos do padeiro e do copeiro e ordenou que trouxessem José à sua presença. José foi conduzido à presença de Faraó e ao chegar à presença de Faraó José ouve os sonhos do rei, interpreta os sonhos do rei Faraó e de tal forma convenceu o rei de que a sua vida a partir dali conquistou um espaço diferenciado. José é um testemunho do que Deus é capaz de fazer e que ele nunca nos esquece. Ele achou graça diante de Faraó o qual impressionado com a facilidade dos argumentos de José e a demonstração da graça de Deus sobre a sua vida o nomeou governador do Egito estando abaixo apenas do próprio Faraó. É isso que Deus faz com aqueles que servem a Deus fielmente. Meu caro professor eu dei aqui uma súmula da história de José e de como é que Deus nos usa quando somos fiéis a sua palavra e aos seus designos na nossa vida. Que você seja feliz na explanação dessa lição aos seus alunos. CPAD a editora da Escola Dominical e aos seus alunos. E aos seus alunos. e aos seus alunos. Obrigado.